Vamos lá, vamos nessa maratona aqui! É o Hotline do Félix! É o país da piada, a Copa do Mundo é sacanagem! É o nosso tema desse ano, o Amei Cascado, 32 anos de tradição! Saudando a Guarda Municipal, a Prefeitura de Ação pelo apoio! Obrigado, as autoridades! Vamos chegando, gente! Sos e da Copa do Mundo é sacanagem! É a Copa do Mundo é sacanagem! Vostou para o primeiro, não cadê! Você tá com a história, moda? Meu papel é sucesso, meu de coração